E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sendo bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de All-Star Tower Defense E aí galera, eu tô aqui com o White porque hoje a gente vai aqui testar mais dois novos personagens de 2% aqui né Um deles que é o Jotaro e a outra que é a Rukia Inclusive galera, eu agora consegui aqui ó, 3 Broly Super Saiyajin, 3 Broly normal e eu tenho que evoluir pro Super Saiyajin lendário No caso falta um bichinho vermelho aqui, eu tô tentando economizar aqui esse bichinho roxo porque eu vou jogar mais duas vezes Se eu pegar mais dois bichinhos roxos, eu evoluo esses dois pra esse aqui vermelho Caso ao contrário, eu vou jogar mais dois e se dropar o vermelho direto acabou já evoluo Hoje eu já vou ter evoluído, então se vocês quiserem ver eu jogando com o Broly Super Saiyajin lendário amanhã Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, 3 vídeo por dia umas 10, 13 e 16 horas Mas enfim, White, chega aqui mano Ih Brana Ó mano, eu quero testar isso aqui porque eu nunca testei tipo ele, já testei na Mac só Mas tipo, não conta testar aí na Mac porque né mano, é na Mac Então vamos vir aqui ó, vamos passar aqui em Empty e vamos pra End Kingdom Eu preciso passar aqui do 3, que até agora eu não passei porque eu sempre tipo Ou eu sempre tô jogando isso aqui e eu desisto de jogar porque tipo, sei lá Trado Tipo, eu só paro de jogar mesmo, ou não sei Trado, mas vamos lá ó, vamos agora ir aqui pro Reino das Formigas Tá galera, estamos aqui na partida já né, e vamos ver aqui ó, eu tenho a opção de colocar o Ace, o Jotaro ou a Rukia Eu acho que eu vou colocar o Ace primeiro porque aí já não é tão arriscado assim né A gente tá falando aqui de Quimera galera, não tem ideia do que vai acontecer aqui Então deixa eu ver aqui ó, e já botar aqui ó, o Ace aqui Botando ele pra atacar o Strongest né mano, que aí não tem problema nenhum Vamos ver aqui o que que vai acontecer Tá ó, o Ace ele tá dando 37 danos, normal E os bichos vão ficar vindo ainda, vai demorar um pouquinho Só olha se ele vai chegar um pouquinho rápido E outros bichos, outros 3 bichos vai demorar pra caramba pra chegar até aqui velho Nossa mano, sério Mano, eu acho que tipo, essa Wave aqui se você quiser dar um skipzinho É tranquilo, porque não dá nada Vamos ver ó Ó, vamos lá, mano, bem que a Nami e a Bumba podiam dar dinheiro pra todo mundo do time né velho Não só pra um Vamos lá mano, eu queria evoluir esse Ace logo já, pra não ter problema velho Hã? É porque eu tinha tirado o efeito, já ia perguntar se não tava atacando Ah tá Você vê Nossa, esse aqui passou como velho? Peraí, como que ele tomou? Ah, acho que ele deve ter tomado dano pra Nami Talvez Deixa eu ver aqui, vamos ver ó Ele vai passar, mas vai dar 7 danos 7 danos é nada preocupante pra mim pelo menos Vamos ver, vai passar o bicho aqui agora Ó, eu quero juntar pra botar o Jotaro e a Ruki Você tem os dois, não tem eu, White? Tem Qual que você recomendou por primeiro então, pra testar? O Jotaro dá muito mais dano, mas tipo, a Ruki, se tu botar ela aqui na frente E aí, sei lá, tu botar mais personagens tipo Luffy, assim Ela congela, sabe? Dá pra, tipo, dar um daninho bom Mano, cara, eu vou ter que botar o Ace pra atacar o First, já que já tá atacando o outro ali, ó Nossa, o outro passou Calma aí Tá, mano, acho que eu vou realmente ter que botar o Ace pra atacar o First Nesse caso aqui, véi Vamos ver, ó Pronto Bota ele aqui atrás do Next Race aqui Deixa eu botar ele aqui pra atacar o Strongest Tá Vou botar ele pra atacar o First, mano Deixa eu botar ele pra atacar o Strong, mas aí ele ignora isso aí que tá mudando pra Nami Tipo, a Nami acerta o bicho Aí ele passava reto por causa do Ace Porque essa aqui o Ace tava focando de mais forte e os bichos já tão tomando dano mesmo Tá, vamos ver, ó Tá, agora em vez de eu botar outro Ace Eu vou botar logo, tipo, acho que eu vou botar o Jotaro aqui, ó Em linha reta O que que você acha, White? Pode botar, mas mesmo que não Na verdade, eu acho melhor não botar ele em linha reta Porque o Jotaro não dá tão mal aí Ah, tá, beleza Ó, então calma Deixa eu... Vou dar o Next Wave aqui Tá vendo a aceleridade ali, mas tá tranquilo Ahn, o que que você acha, então, colocar, tipo Eu vou colocar ele, então, aqui, ó Pode botar Vou botar aqui perto da Nami Vou colocar ele aqui, ó Ih, Breno O que? Vou botar ele aqui, ó, em weakest Ali, ó Caiu e quer Nami atacar, ele... Ahn, eu vou botar ele pra atacar o First mesmo Dane-se, vamos lá Nossa, esse ferro vai passar muito, velho Nossa, passou um monte, velho A gente tem que ter algum personagem que é dano em área, mano Realmente Vamos ver, alguém que você vai começar a atacar agora Você vai começar a atacar só agora, mano Ahn, eu acho que vou botar o Stark aqui, mano Já conhece a Porin, então Tá bom O bicho que tá passando com um pouquinho de vida, mano Bem pouquinho, mas tá Vou botar o Rook aqui, ó Botei o Rook aqui na frente, tá maluco Aí, ó Meu Deus Pronto Tá Nenhum bicho vai passar daqui na frente, não Vou dar um skip rapidão Só pra dar um power Stark Ele tá dando muito pouco de dano Tá Ó, vamos ver aqui, ó Ó, se liga A Rook eu botei ela aqui atrás E o Jotar eu botei aqui na frente O Jotar, pelo visto, na primeira forma dele Ele dá 30 de dano 19 de range, 5 de ataque Putz Você excluiu o bichinho sem querer Você excluiu ele? Eu sem querer, eu juro Nossa, ferrou Calma Ah, ferrou não, tá tranquilo Tranquilo, relaxa Vamos ver aqui, ó Faz aqui Aí o Jotar Eu preciso mais de 50 Mais 3 foi evoluir o Jotar, mano Mais 3 só Aí, evolui Beleza Tá passando Vai acelerar isso aqui Ó Por enquanto A gente tá conseguindo ir tranquilo, véi Mais ou menos É, a gente tomou um dano só Mas, pô Tá até que suave, ó Tá, eu evolui o Jotar mais uma vez Ele ainda só tá aumentando o dano Mas ele tá dando 110 danos já E agora vamos realizar o Starfinger E eu troco o ataque Hã? Finalmente, agora a gente pode ficar mais suave Boa Então eu vou tirar Acho que eu vou tirar a Ruki aqui de trás, mano Acho que eu vou colocar ela aqui na frente, ó Na primeira eu vou evoluir o Jotar pra ver Tá, ó Jotar aqui, ó Tá com, tipo, 210 danos já Mas que eu vou colocar a Ruki aqui, ó Tá, coloquei a Ruki aqui É o Jotar da Niária? Ruki? Só na última forma Então é melhor tirar a Ruki aqui, ó Então é melhor tirar a Ruki do lugar do Jotar e começar a pôr a um lugar, tipo, melhorzinho Aí, Breno Já começou o Jotar Começou já? Aqui, ó Coloquei a Ruki ali, ó Ali, ó Coloquei a Ruki ali E alguns Air Eu vou botar aqui, ó Um Ace aqui na frente Pra já atrapalhar esses Air, tá ligado? Vamos ver? Ih, Breno Acho melhor ter botado ele aqui pra trás Que esses Air vão ser, tipo, um dos últimos a passar E o Ace não vai acertar os Air daqui Ah, eu tenho como colocar outro Ace, eu acho Beleza Ok, eu vou colocar ele aqui, ó Pronto Agora ninguém passa Mas o Z Air é só botar pra atacar o Ixt aqui, ó Que o Z Air tem menos vida Ó Atacou dois Air aqui E um ficou com pouca vida ali, ó Um ficou com, tipo, a vida inteira Mas, tipo, o outro ficando com pouca Agora eu vou botar aqui o Ace pra atacar o Ixt E ali o outro Ace ali pra atacar o... O bichinho também E aqui, ó A Nami tá quase ficando muito boa Tá quase ficando muito boa Sim Ela vai dar 180 de dano Mas vai ter aquele ataque Que, tipo, pega na área inteira, sabe? Ih, tá vindo Powerful 2 Tá de boa Mas tá aqui já tá Max, é boa Tá O Jotaro também já tá quase Max Deixa eu ver aqui, ó Vamos dar um Next Wave aqui, ó Eu quero evoluir logo o Jotaro pro Max, mano Mas acho que pra enquanto eu vou evoluir a Hulk aqui, ó Pra evoluir ela Ahn... Tá, já tá dando... Ahn... Já tá dando... Dando Aoi Então deixa eu botar aqui pra atacar o... First... Ah, Hulk Ah, Zuk é o nome dela aqui Verdade, né? O nome dela, Zuk é do Jotaro, é o Jokato Cujo Jokato, mano Tanto nome pra colocar Eu acho que ela bota Jokato Os caras são muito, sei lá, criativos, né, mano? É, pra nome os caras são mesmo Ó Nossa, esse era ali tá me deixando agoniado, mano Bichão tá ali há meio século já, mano Pronto Botei o nome no máximo Eu vou começar a botar Buma, Breno Começar a pôr Buma? É, meu objetivo aqui é testar o... O Zer aqui, né? O Zer não O Jotaro e a... E a Hulk Então, tipo, não sei Eu acho que eu vou pôr Buma depois só por causa do Luffy, mano Mas vamos ver Ó Só com o Jotaro e Hulk a gente já consegue ganhar Será? Será que não é bom botar no Luffy, não? Bom é, tá ligado? Mas Vamos ver, ó Aí Dá um next wave aqui Só pra colocar o Jotaro no max Tá, o Jotaro tá no max Ele dá 435 de dano 23 de rende 5 segundos pra atacar E ainda tem um time stop, mano Que eu posso ativar clicando no reloginho aqui, velho Isso é da hora, mano, o time stop, velho Ó, se tiver muito inimigo aqui na frente Eu só pauso eles É Ó, isso é bom Vamos ver aqui, então, ó Deixa eu ver A Hulk ia precisar de 1800 Pra poder Upar ela no max Tá quase pegando no max aqui, já Beleza Se eu for colocar Luffy Eu acho que eu colocaria ele um pouquinho mais pra frente, mano Pra agilizar o processo aqui pra gente Tipo, eu colocaria o Luffy aqui, tá ligado? Ou aqui, talvez Realmente Eu acho que daqui a pouco eu vou Já vou formar meu dinheiro aqui, né? Já vou botar o Mr. Clean Clan Aqui, ó Mr. Clean Clan Beleza, ó Já botei aqui o Jotaro e a Hulk no max Eu acho que não vou pôr o Luffy, não Porque senão a gente nem vai ver os bichos ali em combate, mano Agora eu quero ver, ó Tá passando um monte de bicho aqui ainda Tá vindo um monte de bicho lá O Planner Tudo, tá vindo tudo aqui Vamos ver, ó Tá bom, vamos lá Ó, já vou preparar aqui o Time Stop dele qualquer coisa, mano Já passando muito aqui, eu vou jogar um Time Stop, White Deixa eu até diminuir aqui a posição do jogo Vamos lá Tá, ó Tá vindo o Planner ali Tá vindo todos os bichos Acho que até chegar aqui ele A maioria vai morrer, né? Provável Então Vamos ver, ó Ah, o bom é que a Hulk Ela congela o bicho, tipo Ela congela o bicho sozinho, ó Tipo, o tapa dela congela já Ó Tá, vamos ver, ó O Luffy Ah, eu vou colocar o Luffy aqui atrás, já Só pra garantir mesmo Breno, se você me permite Eu vou esquipar a wave, ok? Pode esquipar O Planner já foi resolvido mesmo Obrigado Deixa eu ver, ó Vai botar o Mr. Planner Não Não Primeiro maximizar os negócios ali As Buma Ah, tá Acho que Nesse round ou no próximo Eu já consigo Beleza Já tamo botando Já tamo vindo ali vários Clanners já Um Clanner, né? De vários Powerful E aí algo de Explosive O bom é que todos os meus personagens Atacam de meio que longe, né, mano? Tipo, o teu aí Ataca de renda 37 Tem um monte de coisa aqui Tá, eu acho que eu vou colocar Mais de um Ace aqui Só pra Só pra ajudar um pouco Nos bichos ainda aqui Tá Pronto Vamos ver aqui, ó Tá bom Aí que eu vou botar pra atacar Essa Wickest Eu atropelho Eu sempre boto pra atacar Wickest Ou Strongest Porque é, tipo Pra quem tá ligado Os Airs Geralmente tem menos vida Que os terrestres, sabe? Aí por isso que Tipo, se você botar ele Pra atacar Wickest Pronto, ele vai priorizar Quem tá no ar A menos que alguém Tente tomar dano Vamos ver aqui, ó Tá pouco Tá pouco pra gente passar Essa fase aqui, mano Finalmente passou Essa fase aqui, velho Tipo, toda hora eu desistir No meio por causa Que, sei lá, mano Eu perdi a paciência Vamos ver aqui, ó Tá, tá passando um monte De bicho ali E... Nossa, literalmente Tá passando um monte de bicho Aqui, velho Não, mas não vai passar, não Não, tá passando um monte de bicho Que eu tô falando Tipo, tá chegando Tudo aqui, Tredo Ih, eles tem 900 de vida Tem 900 de vida? Ih Aí Mano, eu vou colocar um Jotaro Aqui na frente, velho Não dá pra fazer nada Tem que fazer estratégia, Breno Estratégia? Encher de Stark Ah, não Riot, calma Calma, velho Aí não tem como Testar os bichos Mas se passar bichos demais Eu vou colocar um Jotaro Aqui na frente Então, mano Eu quero testar esse bicho Botar um Fim Flam Calma aí Então, eu preciso Ó, tá vindo um monte de bicho ali O único Jotaro Que ele não dá dano em área, mano Sim Por isso que o Jiu É melhor que ele Porque o Jiu Ele tem o Road Roller Mas dá dano em área, ele? Dá É, então O Jiu é melhor que ele Mas É Tá vindo um monte de bicho aqui Não vamos dar skip Nem ferrando agora, mano Vamos esperar um pouquinho Pra dar skip Pô, achei que era Cláudio que era pra eu dar skip Não, não Ainda não Eu só quero Primeiro Garantir que não vai dar problema Deixa eu ver Qualquer questão Eu vou evoluir agora O Jotaro pro Max Cadê, ó E evoluir Vou jogar um Time Stop aqui, ó Vamos ver, ó Ó Ele para por... É, um tempo até que bom Não fez nada aqui Porque não tem nenhum personagem aqui em volta Mas um tempo até que bom É, da hora É, da hora Deixa eu ver, ó Tá, agora que eu já testei esse Jotaro aqui Esse Jotaro não tá em um lugar muito bem posicionado Achei que o range dele fosse maior Mas nem é tanto Deixa eu vir aqui Deixa eu vender ele E maximizar esse Luffy aqui Pronto, maximizei o Luffy aqui E agora sim Eu vou botar, tipo, só Vou botar esse Jotaro aqui, ó Pra poder te ajudar no range dele Não quer que eu dê skip não Pra roubar os bichinhos Ah, pode ser Vou dar um skip aqui, ó Vamos lá Qualquer coisa agora Aquele mediotário ali da frente Pode dar um Time Stop já Se você quiser Aí você fica vendo aí Se apresar ele não tem Time Stop e avisa Beleza Acho que por enquanto Não vai apresar não Já botei um Flan no máximo Nossa, agora que eu percebi um negócio, Brenna Ah, ele tá ali, ó Sabe o Flan que ele sai voando assim Pra longe? Sim, ele entra na parede Não, então Se ele... Mano, e se ele mata um bicho Que estuna ele? Será que... Tipo assim Estuna? É, tipo um explosive Será que estuna ou será que não estuna? Porque ele voa pra longe, né? Aham Será, véi? Acabei de ter uma dúvida Tá, porque a gente tropa air Não é afetada por essa De explosive Depende, tá ligado Se estiver perto da rua Da rua É É Eu perco a estraginha Não, tá atacando ali, ó Esse atacando os wikers Se eu bota pra atacar agora Tipo os strongests daqui da frente Só porque ele é mais forte que o outro Jayce Deixa eu ver Vê, tá Ó Olexier Tadinho Nossa, o problema é quando os cachecos aqui na frente Aí tem o Jotaro pra parar o tempo Como? O cara que para aqui vai ser acertado Pelo... Pelo Ace Pelo Stark Um pouquinho pelo Luffy Pelos dois Flim Flim Flam Nossa, mano Eu quero parar aqui no meio Tá ferrado Isso aqui nem é trial, mano Vamos ver Tô passando um monte de bicho agora Vamos ver, ó É O negócio é difícil Tipo, eu tiver muito bicho junto aqui, né O serviço da Dona Yara, não dá? Vamos ver, a próxima wave é Bozen Vamos ver A Dona Yara é o meu Stark E a Nami Calma aí Vou dar o time and stop aqui, ó É Tá passando um pouquinho agora Posso botar mais Stark na próxima wave É, vou tentar colocar Vai colocar uma Rukia aqui Pra parar eles É, é bom Vamos ver, ó Vou botar pra atacar o Last ali, ó Que aí ela não fica mirando assim Pronto Aí, ó Mas lá da frente eles não passam não Tipo, tem o Luffy aqui ainda Vou botar o Luffy pra atacar, ó Vou botar ele pra atacar o First aqui, ó Tá Vamos ver, ó A Rukia Cadê? Pronto Ó, falta só 100 Pra eu poder Fazer aqui o negócio da Rukia Pronto Ela agora já tá, tipo, dando Gelo ali nos bichos, ó O gelo tá ali da frente Após dar outro time and stop Se precisar Tá, até que tá tranquilo, mano Tá tranquilo, Light A gente conseguiu passar isso aqui Até que suave Vamos ver, ó Vamos ver, ó Vou botar Q6 pra atacar o The Explosive É, mano Ah não, tem bicho aqui Ah não, tem bicho aqui Nossa, esse bicho tá com vida Calma aí, velho Ele não é tão útil assim quanto a Rukia Tipo, só se for no trial Aqui na partida, tipo, essa aqui Eu não vejo muito pra quê Se eu teria ele Mas a Rukia é boa Por causa que, tipo, ela ataca rápido Não precisa esperar o cooldown dela do ataque de voltar, né Mas Eu acho que Eu usaria mais a Rukia do que o Jotaro Na partida normal Até por causa do dano em área Daí ela para tudo O Jotaro, tipo Ele dá dano Mas ele dá dano individual Eu não aguento muito pra sentar dano individual Será a Breno O que? Que a gente vai ganhar Ah, ganha Ganha tranquilo até, ó Eu posso evoluir outro Luffy ali, ó Eu vou passar as bichas agora Aí o Luffy aqui de traque atacando Agora tem mais um Luffy ali pra atacar, ó Vamos ver, ó Ó, o Boss do Spawner Vamos ver quanta vida ele tem O Boss aqui Eu sempre esqueci o nome desse cara aqui Ele tem 70 mil de vida Não dá pra lembrar Lembrar o nome do Tipo, assim Dos três carinhas Além do nome da Pitou É, então Mano, eu lembro que o outro Era alguma coisa com G, não era? Não sei Cara, eu realmente Tipo, dos três não tem como Só da Pitou Não tem como Só ela que a gente acha mais importante É, porque ela teve uma trama mais desenvolvida, né Então O outro foi só a luta mesmo Acho que o que mais parecente a gente lembrar Seria, tipo, o vermelhinho lá Por causa que ele teve a luta do que lá Godspeed É Vamos ver, ó Ah, passamos tranquilos isso aqui Passamos bem, bem tranquilos Eu vou botar a Ervin Vou botar a Ervin Vou botar o Ervin Vou Então coloca aí Não consigo ver Eu tô, não consegui ver não A Jayce deve começar a trabalhar aqui já, mano O Jayce já tá trabalhando aqui, White Ó, bicho passando ali, ó Vamos ver aqui agora E... Vamos lá Tá Passando o hand do Jayce, hein Então não adianta mais roupar eles Vamos ver aqui, ó Agora ele vai começar a perder a vida Hum, agora já era Chegou ali no meio da lança logo o Timestop Pra deixar de ser trouxa, ó Mano, essa Sagaio com o Timestop Stark, Ace, Rukia Acabou Ganhamos Cara, Ervin é muito bom Muito ok Não, ele adora faça Sagaio, mano Não é possível Eu vi o anime em terça da semana, galera O cara adora faça Sagaio, véi Ele também adora falar Iksu Toda hora, mano Toda hora, mano O Gutt tá mó de braço do cara O cara manda Mas, ô, Brenna Deixa eu esquecer O que é que vem depois do Iksu É... Não sei É Iksu Sagaio Tá, mas, mano O cara, ele é louco por falar isso, mano Mas, enfim, ó A gente já está aqui Os personagens novos, né Meus dois novos personagens de 2% Então, mano Espero que se inscreva no vídeo Se gostar, deixa o like Se inscreve E a gente se vê no próximo vídeo Então, até para o vídeo E falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho